A UERGS de Montenegro cediu o quarto encontro das graduações em dança do Rio Grande do Sul. A organização do encontro envolve professores de cinco universidades gaúchas que oferecem cursos de graduação em dança. O principal objetivo é afirmar a integração existente entre a arte e a pesquisa científica. O quarto encontro de cursos de dança do Rio Grande do Sul tem o objetivo de organizar estudos, enfim, um pensamento crítico e reflexivo acerca das temáticas relacionadas à dança no contexto do nosso estado. É o quarto encontro e os outros três aconteceram em diferentes universidades no Rio Grande do Sul. Nós temos os cursos da Universidade Federal de Pelotas, a Universidade de Santa Maria, federal também, a Federal do Rio Grande do Sul, a UBRA e a UERGS, que agora cediam o evento. É um evento que visa estabelecer e fomentar discussões acerca do contexto de trabalho, do mundo de trabalho, do campo de atuação dos nossos egressos e trazer um debate aprofundado sobre essas questões que são emergentes no contexto artístico. Temos alguns espaços destinados para alojamento também, num processo de consolidação desse convívio, dessa socialização de conhecimentos que a gente está construindo aqui. Nós temos um contingente bem grande de pessoas que estão aqui em prol dessas discussões e para apresentar os seus trabalhos e participar das apresentações artísticas também. Eu sou a professora Marila Veloso, venho pela Unespar, que é uma universidade do estado do Paraná, e agora à tarde a gente inicia com uma oficina que tem aspectos compositivos, ela se chama investigações compositivas a partir de multireferenciais do Bunny Mind Centering. que é um sistema de corpo da educação somática, a gente já tem formação no Brasil, que eu estudei muitos anos, e que trabalha com vários sistemas corporais, como os órgãos, como o esqueleto, como o sistema nervoso. E hoje a gente vai pincelar um pouco tipos de toque no corpo, visando sensações, já percepções no corpo de quem toca o outro, e isso como um estímulo para provocar uma exploração de movimentos que pode ser bastante ampliada a partir de outros focos de atenção mental mesmo para o corpo, assim como a gente também vai dar uma estudada em algumas possibilidades de composição a partir de um material que é muito rico e às vezes fica bastante solto também. Então como a gente pode se utilizar de um momento que a gente está curtindo muito, expandir a relação espacial, como dançarinos, como criadores-intérpretes, e ao mesmo tempo como a gente pode dar certo container para essas ideias, pensando junto, planejando um pouco o quanto eu seguro, o quanto tempo eu mantenho, se eu acelero, se eu ralento, se eu intensifico a movimentação, enfim, essas relações que eu acho que vão ser muito bacanas nesse ambiente, super propício para trocas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma